Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band e no programa de hoje nós vamos fazer uma salada de entrada, vamos fazer um bife adorê empanado com farinha integral e com ervas finas. Para acompanhar esse bife adorê nós vamos fazer um parpadele de abobrinha e cenoura e para finalizar umas tortinhas de massa folhada recheadas com maçã e também com banana. Maravilhoso! Vamos começar então os ingredientes que a gente vai precisar para fazer a nossa salada de hoje. Agrião, copa, queijo gorgonzola, manga, avocado, iogurte natural e azeite de oliva. Muito bem, vamos começar preparando os ingredientes. Tenho aqui então a manga, a gente passa a faca dessa maneira e vamos fazendo quadradinhos até chegar a casca, tá? E agora aqui, ao contrário, olha só, super fácil. E aí a gente faz assim, ó, pode servir dessa maneira, fica bem interessante. Ou então a gente passa a faca e vai retirando os cubinhos. Olha só que fácil. Barbada, né? Belo truque de cozinha para vocês. Vamos fazer de novo? Corta dessa maneira. Virou. Faz o corte ao contrário. Com a faca então a gente entra aqui pela metade e vai cortando, rente a casca aqui, ó. Segura a casca com a ponta da mão aqui e corta os cubinhos com a maior facilidade do mundo. Manga poncionada e pronta. Trabalhar com o avocado, então a gente com a faca faz um corte no meio e vai fazendo toda a circunferência, ó, tá? Gira aqui. Fica a semente de um lado. Com a faca a gente crava aqui e gira. Ó, retira a semente do outro lado também. Com uma colher eu vou retirar aqui então com todo o cuidado. Rente a casca devagar. A gente retira toda a polpa do avocado. Olha aqui. Super fácil. Vou virar o avocado para o lado de baixo. E aqui eu vou cortar em lâminas. Agora então a gente vai fazer no pilão o molho dessa salada. Super simples. Iogurte natural. Super leve. Fica bem interessante esse molho. Mas você pode substituir tranquilamente por maionese ou requeijão. Vou temperar com sal. Pimenta do reino. Um pouquinho de suco de limão. E um bom azeite de oliva extra virgem. Super rápido, super fácil de fazer. Extremamente saboroso. E vai combinar perfeitamente com a salada que a gente está fazendo. O legal das saladas é que a gente pode utilizar diversos tipos de queijo. A gente pode utilizar pães. A gente pode utilizar frios, frutas, legumes e fazer diferentes montagens sem dúvida nenhuma. Vou utilizar hoje aqui queijo gorgonzola. que eu vou cortar também em cubinhos. Você pode escolher outro queijo. Um queijo feta, um provolone. Mas, com essa montagem, o gorgonzola vai muito bem. Se você não gosta desse queijo, simplesmente escolha o da sua preferência. Tenho aqui um belo agrião. Fresquinho, novinho, os brotinhos. E a gente vai então cortar. E vamos começar a montar o prato. Sempre lembrando de dar altura. A altura da presença no prato, tá? Isso é muito importante. Vou colocar aqui a manga. Aqui o avocado, então. Gorgonzola. Tenho aqui copa, que eu vou rasgar ela dessa maneira aqui, ó. A gente vai colocar, então. Os pedacinhos de copa. Pode ser presunto de parma. Então, os frios ficam bem interessantes aqui. Vou finalizar com mais um pouco de rúcula. Muito bem, pessoal. Olha só. Linda a salada. Tem aqui o molho que a gente fez. De iogurte, azeite de oliva, sal, pimenta do reino. Molho bem levinho. A gente vai finalizar. Azeite de oliva extra virgem. Olha só, que bela salada. Salada de agrião com gorgonzola, com avocado, manga. Uma salada super bem representada, sem dúvida nenhuma. Muito bem, vamos para a segunda receita de hoje, o prato principal. A gente vai fazer uns bifes adoré. A gente vai fazer com farinha integral, da Panfácil. Vou temperar essa farinha com ervas aromáticas. E vou fazer também um parpadele de legumes. Super fácil de fazer e o prato fica bem bacana. Vamos ver os ingredientes, então, que a gente precisa para fazer o prato principal de hoje. Bifes de colchão mole, farinha integral, Panfácil, ervas aromáticas, alecrim, tomilho, manjericão fresco, ovos, cenoura e abobrinha. Então, para começar, vamos trabalhar com as ervas aromáticas. Tenho aqui o tomilho, eu vou separar, então, as folhinhas só. Já vou colocando aqui na área de trabalho. Simplesmente é só puxar as folhinhas aqui. Tomilho fresco, colhido da horta. Manjericão também da horta, alecrim. E é legal a gente ter uma horta em casa, né? Mesmo que a gente more em apartamento, tem várias opções, se você procurar no Google, tem várias opções de hortas bem bacanas, que você pode fazer de uma maneira super simples e ter as suas ervas aromáticas frescas em casa. Faz toda a diferença. Tomilho pronto. Agora, a mesma coisa com o alecrim. A gente vai retirar as folhas do caule. Por que eu estou fazendo isso com essas ervas? Eu vou picar elas bem e eu vou temperar a farinha que eu vou empanar, então, os bifes adorê. E a diferença entre a milanesa, que é usada a farinha de pão, nesse caso a gente vai usar uma farinha integral de primeira qualidade, nosso parceiro da Pão Fácil. A mesma coisa aqui com o manjericão, só as folhas. Vou juntar tudo aqui e vou, então, cortar bem fininho e depois vou afinar o corte. Ervas bem picadinhas, vou reservar aqui. Vou utilizar aqui, então, uma farinha Pão Fácil, nosso parceiro aqui do Truques de Cozinha. E a linha da Pão Fácil é maravilhosa. Hoje nós vamos usar a integral, mas tem a extra branca, que é uma delícia de farinha, fácil de trabalhar. Você pode fazer diversas receitas, a tradicional. E você que tem restaurante, uma padaria e quer trabalhar com a linha da Pão Fácil, é muito simples, você entra no site e também você pode fazer contato pelo número que está aparecendo aqui na tela. Agora, vou pegar a farinha, extremamente aromática. Aromática, vou colocar aqui no bol. Vou temperar com um pouquinho de sal. Pimenta do reino. E as ervas aromáticas. Agora, vou misturar bem aqui. Perfeito. Vamos precisar também de ovos. Tenho aqui um ramequim, vou quebrar o ovo no ramequim antes de usar na receita, para não ter problema de ter um ovo estragado e a gente estragar toda a receita. Então, vou precisar de dois ovos. Perfeito. Temperar os ovos com sal. E também pimenta do reino. Com o fuê, vamos bater esses ovos. Tem aqui os bifes de colchão mole, a gente vai temperar eles com sal, dos dois lados. Pimentinho do reino. Vocês repararam que eu gosto de pimenta, né? Mas se você não gosta, não precisa utilizar. Agora, muito simples. Farinha integral temperada com as ervas finas. Vamos passar a carne aqui. Passamos no ovo. E finalizamos aqui na farinha integral de novo. Importante a gente botar uma boa camada em cima e pressionar. Pressionar bem aqui. Vira do outro lado, pressiona bem. Bate para tirar o excesso. E reserva. Vamos de novo? Farinha. Ovos. E farinha integral de novo. Se você não quiser utilizar a farinha integral, como a gente está utilizando aqui, você pode utilizar a farinha de trigo tranquilamente. Tira o excesso. Reserva. Vamos para o último. Rapidinho a gente empana. Pressiona bem. Isso faz aquele crocante do bife e fica super firme. Não solta. Dessa maneira. Vamos fritar, então. E se você não quiser fritar, deixe o forno pré-aquecido a 220 graus. Coloque numa forma e você pode fazer eles assados no forno. Enquanto a gente está fritando os bifes aqui, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Truques de Cozinha. Estamos de volta. E sempre que a gente volta do intervalo, a gente fala das nossas redes sociais. Então, no Instagram, Truques de Cozinha, também no Facebook e o nosso canal no YouTube, que você entra no canal, acha o nosso logotipo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e todos os programas e todos os programas que a gente grava estão lá para você tirar suas dúvidas. Espero por vocês. Bifes prontos e agora vem um Truques de Cozinha que eu já ensinei aqui no programa, mas vale a pena relembrar. Quando a gente retira o bifo empanado da fritura, a gente mantém ele na mesma posição para ele continuar escorrendo a gordura na mesma posição, certo? Já trago ele para o papel toalha aqui e na mesma posição de pezinho assim ele vai continuar escorrendo e vai ficar bem sequinho. Façam o teste que vocês vão ver a diferença que faz. Então, deixa escorrer bem aqui. Perfeito. Muito bem, agora a gente vai fazer a guarnição do prato, como eu falei, um parpadele pela largura, né? Como se fosse uma massa parpadele, que a gente vai fazer com um descascador, certo? Com abobrinha e cenoura. Muito simples. A gente vai tirando assim, ó, dessa maneira. As lâminas de abobrinha. E depois vão fazer a mesma coisa com a cenoura. Abobrinha pronta. Agora então, a mesma coisa com a cenoura. Tenho aqui uma frigideira quente. Vou colocar um pouco de manteiga. Um pouco de azeite de oliva. Pitada de sal. E pimenta do reino. E agora eu vou acrescentar, então, a abobrinha e as cenouras. E a gente vai dar só um susto nelas. Elas absorverem esse sabor da manteiga. Mas se você não quiser utilizar essa gordura, não utilize. Simplesmente é um susto numa frigideira antiaderente. Para a gente intensificar um pouco o sabor. Você pode servir cru também. É uma opção. Mais uma pitadinha de sal por cima. E mais uma pimentinha do reino. Olha só que lindo isso. Maravilhoso. Desligo a chama. Retiro do fogo. Fica um minutinho. Estamos prontos. Vou acrescentar aqui um pouquinho de orégano. Combina perfeitamente com esses legumes. Um pouquinho de limão. Umas gotinhas de limão. Dá aquela acidez. Agora então, pessoal, vou montar o prato. Tenho aqui o nosso parpadele de legumes. Vamos trazer aqui para o meio do prato. Lindo demais. O sabor todo está aqui, olha. No fundo da frigideira. Vou pegar esse sabor. Vou trazer para cá. Vou colocar o nosso bife a dorê por cima aqui. Empanado com farinha integral com ervas. Para finalizar, eu tenho aqui gergelim. Vou colocar um pouco de gergelim no prato. Pimentinha do reino ao redor. Galinha de manjericão. Está aqui então. Super fácil de fazer. Uma opção diferente de utilizar os legumes. E a versatilidade que os legumes têm. Transformamos num parpadele. A massa clássica italiana. Só que em vez de massa, legumes. Um belo e crocante bife a dorê. Sem dúvida nenhuma, uma bela receita para vocês. Chegando na reta final do programa. Vamos para a sobremesa. E os ingredientes que a gente vai precisar. Maçãs, massa folhada, canela, açúcar, amido de milho e para a segunda versão, banana e chocolate. Muito bem pessoal, vamos lá então. A sobremesa é uma delícia. Vocês vão adorar. Começar cortando a maçã. Tem aqui uma maçã bem novinha. Vamos cortar as laterais assim. E a gente fica só com a parte do meio. E aqui a gente vai fazer então cubos. Dessa maneira. Eu estou utilizando a maçã com casca. Mas se você não gosta da presença da casca, você pode retirar a casca, ok? Maçãs porcionadas, panela no fogo. Vamos colocar então as maçãs para cozinhar. Uma xícara de açúcar. Uma colher de canela. Meia xícara de amido de milho. Agora vamos misturar bem esses ingredientes. A maçã vai começar a soltar a umidade. Vai absorver o açúcar. O sabor da canela. E o amido vai ajudar a espessar. Certo? Então a própria umidade que vai sair da maçã vai se espessando. E dando uma certa cremosidade, tá? Super fácil. Olha só. Agora deixar cozinhar por uns 5 a 10 minutinhos. Até que a gente fique com a maçã mais macia. Porém, que ela não cozinhe muito para ela não ficar mole. O importante é que ela tenha uma textura bacana. Vou acrescentar aqui também um pouquinho de suco de limão. Pronto. Deixar cozinhar. Olha só, pessoal. A consistência que fica é essa aqui, ó. Tá? Era justamente o que eu queria. Já esfriou. Para a gente montar, então, a gente precisa dela fria. Tenho aqui massa folhada que a gente compra em qualquer supermercado. Ela vem nesse formato, já prontinho. Então vamos retirar o plástico aqui de cima. Vou acrescentar aqui o recheio. Você pode fazer também com massa de pastel. Fica bem interessante. E agora a gente fecha aqui ao lado. Como se fosse um rolinho primavera. Com o garfo, a gente fecha direitinho. Simples assim. Deixa com o plástico até que a gente faça a segunda parte. E agora a gente fecha aqui. Agora com todo o cuidado a gente retira o plástico e coloca na assadeira. Tem uma assadeira aqui antiaderente. Então não preciso untar. Se você não tem uma assadeira antiaderente, passa uma manteiguinha no fundo para deixar untada. Ok? Vou fazer uma segunda opção, que é de banana. A gente vai, então, cortar a banana em cubinhos também. Vou colocar a banana aqui. E você pode inventar outros recheios. Chocolate meio amargo. Vou cortar com a faca aqui. E a mesma coisa. A gente vai virar a massinha aqui por cima. E fechar. Da mesma maneira. Retira o plástico. E levamos para a assadeira. Trabalhando com massa folhada, o truque de cozinha é sempre pincelar o ovo. Para dar aquela douradinha especial, né? Então, vamos pincelar o ovo aqui. Ovo pincelado. Agora a gente leva ao forno pré-aquecido já a uns 10 minutos a 180 graus. Vamos deixar elas ficarem bem douradinhas. E depois a gente vai fazer a montagem do prato. Muito bem, pessoal. Tiramos do forno. Olha só que lindo que ficaram. Perfeitos. Era isso que eu queria. Douradinho, crocante. Massa folhada folhou direitinho. E como eu disse antes, você pode fazer com a massa de pastel. E você pode fritar ela na imersão. Ou também colocar na assadeira e levar ao forno para assar. Vamos montar o prato? Vamos lá, então. Tenho aqui as maçãs que eu aqueci. Então eu vou servir elas quentes para dar um contraste de quente e frio. Vou fazer uma base aqui. Bola de sorvete aqui ao lado. Vamos pegar a nossa tortinha. Vamos colocar aqui por cima. Tenho aqui merengue ou suspiro. A gente vai quebrar e fazer uma farofinha, então, com esse merengue. Calda de caramelo. E está aqui, então, a nossa sobremesa de hoje. Linda demais. Fácil de fazer. Uma delícia. O legal dessa sobremesa é que a gente usa os contrastes, né? O frio do sorvete com o quente da maçã. A crocância. Essa farofinha que vai dar sabor. E a calda para finalizar. Maravilhoso. Lembra que a gente fez uma de chocolate com banana, né? Vamos ver como é que ela ficou aqui. Ah, olha aí. Chocolate derretido dentro. E a banana bem macia. Era o que eu queria. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Programa de hoje a gente fez uma bela de uma salada de entrada. Fizemos um bife adorê empanado com farinha integral, temperada com ervas finas. Uma delícia. Com parpadele de legumes. E também finalizamos com essa tortinha de massa folhada, recheada com maçã. E você pode improvisar outros recheios. A nossa ideia aqui no Truques de Cozinha é facilitar a sua vida na cozinha, passando toda a técnica correta para você não errar a receita na hora de fazer. Com muito carinho que a gente faça esse programa com vocês. Eu fico por aqui e até o próximo sábado, 11h30 da manhã, aqui na Tela da Band. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho